alô galera que nos assiste tá vendo aí o nosso trabalho através da telinha do canal Impacto Brasil me leva a curmeu muito obrigado a cada um de vocês tô saindo aqui do terminal Pimentas vamos tá mostrando um trechinho da região de Guarulhos aqui nas proximidade do bairro do Pimentas vamos fazer esse vídeo aqui no comecinho da Avenida Juscelino Pichec para tá mostrando mais um vídeo do nosso canal para que vocês possam ter conhecimento dessa região mais um pedacinho de Guarulhos gravado através do nosso canal tá tudo bem com vocês opa que beleza aqui estamos todos bens vamos pegar saindo passando por dentro do terminal Pimentas vamos tá saindo na Avenida Juscelino Kubitschek aqui a nossa direita aqui vamos passar logo logo pelo shopping bom sucesso nosso shopping bom sucesso é muito importante para região aqui também vamos tá levando até vocês através da nossa telinha mais um vídeo no nosso canal e aí como eu já sei que a sua companhia é muito importante que vocês faz presente no nosso canal o meu muito obrigado aqueles inscrito e o convite para aqueles que não tá inscrito tá se inscrevendo através do nosso canal e compartilhe o nosso canal e seremos muito grato a cada um de vocês e através através da nossa telinha aí estamos chegando passando pelas proximidade do shopping bom sucesso publicamos o nosso trabalho e vocês o que nos prestigia é a peça importante do nosso trabalho por isso temos um prazer aí tá levando até vocês informações mostrando cada cantinho da nossa cidade do nosso estado por onde a gente passar deixar aquele vídeo registrado para que você possa ter condicionamento em cada cantinho por onde a gente passar e agora vamos pegar aqui ó lateral e vamos pegar aqui ó lateral do retorno de bom sucesso não vamos pegar fazer o retorno vamos pegar a lateral dele aqui para tá levando até vocês mais este vídeo aqui é começando a estrada água chata e aí para a nossa esquerda fazemos aí aquele balão e pegamos uma lateral na rodovia presidente dutra a nossa esquerda retorno de bom sucesso direto rodovia presidente dutra desde já eu quero tá agradecendo a cada um inscrito que vocês possam tá nos acompanhando prestigiando também se possível compartilhe nossos vídeos e canal pra que nós possa também tá crescendo essa quinta-feira gostosa dia ensolarado temperatura 25 graus como que as nossas imagens tá chegando até vocês aí tá bacana tá legal precisamos tá melhorando mas na medida do possível vamos registrando mais um vídeo a cada dia pra que vocês possam nos prestigiar beleza aqui ó estamos passando aqui no comecinho pra chegar no bairro Aracília pra quem não sabe o bairro do Aracília faz divisa Guarulhos com a cidade de Arujá cidade de Arujá também que é na grande São Paulo rodovia presidente dutra sentido contrário com aquele tráfego carregado aí chega ali no retorno de bom sucesso daquela travada né do excesso de veículos saindo dos bairros mais pra frente tá bacana tá legal então lá vamos nós vamos pegar um trechinho da avenida pra tá chegando ali na do bairro do Piratininga Piratininga também olha que bacana vamos fazer aí ó Aracília que é a divisa de município Guarulhos com o Arujá e o parque do Piratininga que é a divisa Guarulhos com o Itaquá nossa setinha pra direita vamos nós só lembrando que a 2km pra frente na rodovia presidente dutra nós temos aí o primeiro pedágio sentido interior vamos pegar pra nossa direita aqui fazer o balãozinho contorno e aqui bairro do Aracília comecinho aqui da do polo industrial aqui essa aqui é a avenida Júlio Gaioli mais a frente tem a a Manso Gaioli também né aí temos ali ó polo industrial de Guarulhos e a nossa frente vamos sair no parque Piratininga Piratininga pra aqueles que não conhecem também aí tem parque Piratininga 1 e 2 parque Piratininga é o mais conhecido né o 1 no caso e aqui pessoal tem bastante indústria né por isso as laterais da avenida aí é repleto de carros aí tem as empresas muito grandes aí polo industrial Guarulhos Guarulhos aí pra quem não sabe a oitava maior economia do nosso país a segunda maior economia do estado de São Paulo maior cidade também do estado de São Paulo só perde pra capital né como cidade aí a maior Guarulhos primeira cidade de São Paulo depois aí como cidade cidade de Guarulhos Guarulhos tem aí aproximadamente 1 milhão e 400 mil habitantes para o cenário nacional é muito considerada aí a cidade de Guarulhos pelas suas indústrias aeroportos aeroporto né no caso Guarulhos só tem o internacional Guarulhos mas que também fica muito próximo aí do aeroporto Congonhas mas mais próximo aí vira copos na cidade de Campinas aqui os dois lados polo industrial e aqui já vamos pegar essa avenida que já sai direto no parque Piratininga essa avenida aí ela começa ali na água chata passa no Piratininga e vai sair na rodovia presidente do sentido contrário aqui né então ela sai água chata e aqui nessa região é Avenida River considerada Avenida River né meu muito obrigado a cada um de vocês na sua companhia com essas imagens com esse dia lindo aí mais um vídeo gravado no nosso canal para que você possa estar nos acompanhando aqui a nossa esquerda parque Piratininga dois para você ver como que é muito perto de um colado no outro parque Piratininga dois e parque Piratininga um aí já vai começar também e a nossa direita o polo industrial eles consideram GPL né muito bacana ficou aqui essa avenida o canteiro essa área verde bacana show de bola e aqui nós vamos finalizar mais um vídeo no nosso canal na sua companhia meu muito obrigado a cada um de vocês fique todos com Deus esse foi mais um vídeo no canal impacto Brasil me leva